Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje eu vim dar uma dica de uma impressora da HP, o modelo é E42540. Ela é uma impressora multifuncional, faz os recursos de digitalização, cópia, impressão e fax, é indicada para o uso corporativo. É uma impressora laser com capacidade de impressão de até 38 páginas por minuto no papel A4. Possui duas bandejas, uma com capacidade até 100 folhas e outra até 250 folhas. O ciclo de impressão recomendado para ela é de até 7500 páginas por mês. Nós vamos ter entradas de USB e cabo de Ethernet também. Possui compatibilidade com sistemas de Linux, MacOS e Windows. O cartucho de impressão dela tem o rendimento de até 11.500 páginas por mês, aproximadamente. O custo em média por página é bem baixo. Essa impressora, a gente indica bastante ela para escritórios de média e pequeno porte, que necessitam de uma impressora robusta para um grande volume de impressão mensal. Então, assim, se você imprime bastante documentos em preto e branco e precisa de impressão de alta qualidade, eu indico essa impressora para você. Então, pessoal, se vocês gostaram aí dando essa dica, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí este conteúdo para mais pessoas. Um beijo, um abraço e até mais!